MÚSICA MÚSICA Pica Pau Férias Forjadas Versão Brasileira Herbert Richards Sabem, este momento de lazer está me deixando deprimido. É, preciso de umas férias. Alô, agência de viagens? Eu quero reservar uma viagem. Eu prefiro algum lugar bem quente. Eu poupei a vida inteira para isso, portanto, dinheiro não é problema. Vocês ouviram? Umas férias bem longas. Mas que carinha legal. Alô, amigo. Parece que você quer umas férias, não é? Quem é você? Zeca Urubu, vendedor da agência de viagens. Mão amiga. Muito prazer em conhecê-lo. Sim, senhor. Eu garanto que você vai adorar passar férias numa ilha da Polinésia Alemã. Por uma soma mínima de 5 mil pratas, você estará a caminho da ilha e das férias dos seus sonhos. Polinésia Alemã, como é que eu nunca ouvi falar nela? Ah, pois é, é porque é uma ilha, não há telefone lá. Eu garanto que você vai adorar. Parece bem exótico. É, eu vou pensar nisso. Tem muitas garotas por lá. Olha, deixa disso. Não são garotas comuns, amigo. Dançarinas de hula. Dançarina de hula? O que são dançarinas de hula? Serão as férias dos seus sonhos. Só falta pagar, viu, filho? Dançarinas de hula, me aguardem. Muito bem, vamos tirar este avião do chão. Oh, o que que é, por favor, não perturba o piloto na decolagem. Isso eu quero ver. Contato. Tudo certo, eu tirei meu brevê em parada de Lucas. Emergência, emergência, estamos chegando. Alô, meu camarada. Junte-se a nós nesta típica atmosfera tropical Em nossa exótica pescaria Vai com Deus, meu filho, divirta-se Veja o que eu peguei Jura? É, sabe de uma coisa? Por mais cem pratas, eles poderão ser preparados de um modo exclusivo e delicioso Por um mestre cuca de primeira classe Mestre cuca de primeira? É, mestre de primeira classe nas maiores malandragens Ei, você! Onde está o famoso luau? Mas que luau, meu filho? Este luau! Mas tem até dançarinas de ula O caminho é por aqui mesmo, meu bom Dançareiras de ula Embora, minha gente! Vamos dançar! Ah, isso é besteira Isto aqui está demais! Mais gelo! Mais gelo, homem! Onde há gelo por aqui? Ah, sim, está melhor! O que é? O que é? O que é que está havendo aí, hein? Sinto muito! Sinto muito! É só para convidados! Puxa! A areia! A diversão! As dançarinas de ula! Que luau! E devo tudo a você, amigão! Estão sendo as minhas melhores férias de toda a minha vida! Ai, que papo é este? Não tem luau nenhum! Isto não são férias! E eu vou provar! Mas! Ei! Pare com isso! E larga! Eu forjei estas férias! Ah, é? Pois eu paguei! Então fica com essa tua grana! Está tudo aí! Agora vai embora, rapaz! Ah, eu vou me queixar com o serviço turístico da Polinésia Alemã! Que malé, Polinésia Alemã! Pois fica à vontade, ô otário! Eu inventei todo! Não existe este negócio, não! Alô? Serviço turístico da Polinésia Alemã? Eu quero denunciar uma pessoa! Alô! Sim! Um abutre tentou me vender umas férias forjadas! A Sarina Giula me aguarde! Pé de cabra, macaco e já acabaram as dinamites! O que eu vou fazer agora? Vai passar um tempo em cana! Ah não, mas comigo não vai virar, coladinha! Doutora Maria Rosana Não posso mais ocultar É hora de dizer o que sinto por você Não percam na próxima semana A conclusão dramática de Plantão médico pica-pau Nossa, o ramo médico é tão excitante A ação, o drama Doutora Winnie, compareça em emergência Não, doutora Winnie, pediatria Não, não, não O paciente está aguardando na cirurgia Isso, hoje vou tentar uma carreira na medicina Hospital Mas chefe, estão tão perto Só preciso é de um voluntário para ser clonado Você está me enrolado, sou incompleto Não se preocupe, chefe Eu já vou conseguir Sim, ele vai me matar Se não achar um voluntário para clonar Agora mesmo estou frito Acabado Mas onde é que eu vou achar um voluntário? Oi, eu quero trabalhar aqui O que há a perder? Eu sou a Winnie E eu quero me tornar... Isso mesmo, isso mesmo Queira entrar em meu laboratório Para fazer alguns exames Ótimo, preste atenção Este é um instrumento científico preciso Criado para um único propósito É claro Não espero que um leigo entenda Mas claro, doutor Como é que um leigo saberia que este instrumento foi especialmente criado Para avaliar a capacidade que o indivíduo tem De exibir reflexos que indiquem uma boa coordenação motora? Muito bem, então vamos começar Ah, doutor, minha primeira emergência médica E aí, doutor, pronta para o meu primeiro plantão? Oh, passemos a um outro exame Este exame medirá sua atividade cerebral Além de seu queiro Queira responder as minhas perguntas o mais rápido possível Pronta? Pronta Quanto é dois mais dois? Quatro Qual é a definição de pletora? Excesso O que é mitose? Divisão do núcleo celular O que é heliocentrismo? Antiga teoria segundo qual o Sol é o centro do universo Como respondeu tão depressa? Isto está lhe dando as respostas? Passa pra cá Agora, me faça uma pergunta Vamos lá, pergunte O que faz esta alavanca? Esta alavanca? Caramba, é perigoso Doutor, é um treino perfeito caso decida ir para a fisioterapia e reabilitação Continue correndo Preciso saber se você é boa ou bastante para ser um clone O que disse? Eu disse fone, fone Desse jeito não dá pra ouvir o telefone Pica-pau em O Gênio da Lâmpada Versão Brasileira Herbert Richers Água! Água! Preciso de água para o meu carro! Hum, acho que terei que ir até a cidade Mas como vou trazer a água até aqui? Ahá! Perfeito! Você libertou o grande gênio da Lâmpada Um gênio? Agora realizarei três desejos Uhul! Mas me reservo o direito de mudar, alterar ou determinar a natureza Conteúdo ou qualidade de tais desejos Assine ali, rubrique ali, carimbe ali, preenche os espaços e não deixe nenhuma limbra Eu sei onde quiser! Aham! E o meu primeiro desejo é um pouco de água pra mim e pro meu carrinho ali voltar pra estrada Ah, e depois eu pensarei nos outros desejos, Gênio Hum, este simples copo de água não é o bastante para o cargo de meu amo Ei, qual é o problema? Hum, pelo que sei, a água de meu amo deve ser pura Muito pura Tem de ser a água mais pura deste mundo De um fiorde sueco Talvez até... Já chega! É o pior gênio que eu já vi Se eu fosse um gênio, mostraria a você como é que se faz Minha nossa, eu desperdiciei um desejo Mas, em compensação, este palácio tem tudo o que eu poderia querer E sabe, certos caras não conseguem chegar longe de um harém Pois, muito bem, pica-pau Ótimo, eu farei três desejos, certo? Seria trabalho demais pra mim, meu amigo Passa pra cá Ah, isso aqui é vida! Eu esfreguei a lâmpada, eu quero meus desejos Eu esfreguei a lâmpada, quero os meus desejos Só pense em você, não é verdade? Pois bem, eu lhe darei tudo o que seu coração quiser Eu desejo ser o novo eu Quer dizer que quero uma plástica? Quero pelos na cabeça, perdoe-lhes da barriga E ser o manda-chuva do reino Seu desisto é uma ordem Uma cabeça peluda Não tem mais barriga E agora, como você pediu, você manda-chuva Oh, pica-pau Eu te pego Vem, meu pica-pau Ah, como vou achar minha lâmpada mágica? Ah, já sei Ah De novo não O que foi? Outro desejo? Ah, é um desejo Uma casa com três andares Ah, ótimo Como nas histórias infantis, realizei um sonho Ah, já que gosta muito de histórias Vamos à primeira Cachinhos de ouro Experimente a cadeira confortável Não, macia demais Não, confortável demais Mas quem diria Agora sim Que tal um pudim? Não, quente demais Frente demais Perfeito Ora, só Madeira Está gostando? Mentiroso Presta atenção, Pinóquio O único perigo para os bonecos de madeira no mundo real é o... Pica-pau E agora a terceira história O porquinho fez uma casa que não resiste ao neto Não Ah, agora o merecido descanso Ei, onde é que foi parar a minha lâmpada mansão? Pica-pau Ei, me dá isso aqui Quero ser a hora do meu terceiro desejo Eu desejo voltar a ser gênio Mas falta um desejo pra mim Eu quero voltar a ser gênio Não, eu quero ser o gênio Não, eu quero ser o gênio Não, eu quero ser o gênio Eu quero ser o gênio Eu, eu, eu 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 Winnie pica-pau em A Rainha do Nilo Diz a lenda que o bobo da corte do rei Tuti Abdul, mão leve, roubou uma fortuna de Tuti e escondeu em sua própria tumba a armadilha Que ficou perdida por séculos Dizem que ostenta a maldição do riso Que reduz quem quer que tente roubar o tesouro Em tolo riso O Egito é tão fascinante Ai, se eu fosse arqueóloga Aposto que acharia a tumba perdida e ficaria mundialmente famosa Ai, minha última moeda Ai, 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 achei a pedra hieroglífica que indica o local da tumba perdida e seu tesouro Mas quando será que vem um especialista para me ajudar na tradução, hã? O que está fazendo? Que tipo de especialista é você? Perdi cinco longos anos escavando aqui Cinco anos? Não é pra menos Olha a pá que andou usando Olha só como iria remover toda a areia O processo está invertido Deveria sugar a areia Não é pra menos Não é possível Como foi que achou tão de paz? Ah, eu sabia onde encontrar Ah, professor Ele é o bobo da corte? Sim, Abdu Não me chame assim, ouviu? Não, Abdu Foi o que eu perguntei Era o bobo da corte? Ah, era o bobo da corte E é verdade? O que que ele tem? Exato Era o bobo da corte Ah, eu não tenho tempo pra isso Eu preciso explorar a tumba Ah, explorar a tumba? Esta é a minha expedição Eu indico o caminho E o que eu achar será meu Está certo? Está certo Professor, cuidado Todo mundo sabe que as pirâmides contêm armadilhas E não se esqueça da maldição do rio E não se esqueça da maldição do rio O que é isso? É assim? Desculpa